Estou gravando Pois é, vai começar o Rotas Musicais Móveis Coladinhos de Acaju, Petrobrás Você está nervoso? Todos estamos Muito apreensivos Muito Por que você está apreensivo? Porque é o começo de uma nova era Até o seu visual mudou Enfim Hoje teremos Manaus Amanhã Brasília Duas primeiras pernas da rota Aliás, semana que vem tem o Rio Curitiba, depois Porto Alegre 25, Rio 26, Curitiba 30 Porto Alegre Então, 30 Porto Alegre Depois, primeiro Maceió Maceió Segundo João Pessoa Terceiro Recife, quarto Natal Errado Não tem nada, certo? Ainda acertou? Acertei, eu meti no fundo Depois a gente tem Belém no dia 16 e 17 Macapá, correto? 14 de São Paulo 14 de São Paulo Verdade Fala todo aí Deixa que você sabe Vamos lá Manaus Hoje eu te que dia? 17? 17 Manaus de novembro 18 de novembro Brasília 25 de novembro Rio de Janeiro 26 de novembro Curitiba 30 de novembro Porto Alegre 1 de dezembro Maceió Segundo João Pessoa, terceiro Recife Quarto Natal 14 de São Paulo 16 de Belém do Pará E 17 de Macapá Para encerrar a rota musica 18 de casa Não tem nada 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 Não tem nada